Produtos deliciosos. Vamos então a primeiríssima pergunta. Em que seleção Neymar fez mais gols? Se você errar essa feimada, não tem como te ajudar mais não. Alternativa A. México. B. Argentina. C. Suíça. D. Japão. E não é que os dois times acertaram, rapaz. Japão. Quantos gols? Ah, esse não acertou não. Não, não. O cara sabe mesmo, viu? Segunda pergunta. O atual técnico da seleção é Fernando Diniz. Antes do Diniz era o Tite e antes do Tite era quem? Comandante da nossa seleção. Alternativa A. Felipão. B. Mano Menezes. C. Parreira. D. Dunga. Os dois times acertaram de novo. É o Dunga. Ninguém caiu nessa pegadinha. Ninguém botou o Filipão. Chegou a hora então da pergunta. Desempate. Vamos à terceira pergunta e eu espero que seja a última porque não dá pra terminar tudo igual. Palhaço Tu, momento de tensão. É sério, rapaz. Quem fez o primeiro gol da era Fernando Diniz? Letra A. Rodrigo. Letra B. Vini Júnior. Letra C. Marquinhos. Letra D. Gabriel Magalhães. Temos um vencedor. Letra A. Time do Feimar. E aqui, qual foi a letra? Letra C. Time de Super Mario Jardel. Jardel, você já acertou e já ganhou muita coisa. Mas desafio agora não, amigo. Quem ganhou foi Feimar. Olha aí, senhor. É a bagunça mais organizada na televisão cearense. Muito obrigado ao Jardel, ao Feimar, aos torcedores Roger, Gabriel, o Palhaço Tu, o pessoal da Orquestra, como lá no Nordeste também. O maestro Thiago Nogueira, o maestro Pedro. O pessoal arrebentou toda a nossa resenha do Luv Esportes. Muito divertido. E torcendo pela nossa seleção. Foi uma revista. Eu volto já da nossa seleção nesse comecinho de era Fernando Diniz. O Luv Esportes de hoje ainda tem muita diversão. Com aquele menino que viralizou uma discussão com o doivoro na...